Música Existe uma necessidade do médico entender que a obrigação de uma mudança de mentalidade, o mindset precisa virar. E quem não entender que o que existe hoje em tecnologia, em benefício, é para trazer auxílio, é para trazer real benefício no atendimento ao cliente, obviamente vai ficar para trás. Então acho que o RIS é uma oportunidade de a gente vir aqui e discutir novas tecnologias, novas oportunidades, novos conceitos e conseguir fazer com que a nossa atividade do dia a dia possa ser ainda mais promissora no que mais é interessante, no que mais é o objetivo, que é atender bem o doente e obter os resultados adequados. Acho que o evento é muito legal, o evento é fantástico, a forma que ele é feito é muito boa e acho que na verdade isso cria uma interação entre pessoas que não são só médicas, como é o congresso habitual. Você vai num congresso da sua especialidade, fica fechado naquele negócio. Então hoje você vem aqui e consegue conversar com pessoas de todas as áreas de atuação, que não são só médicas, que não pensam só na saúde em si, mas que pensam em alternativas para melhorar a saúde, para melhorar o atendimento e mais do que isso, para melhorar o mundo. Acho que essa é a importância do atendimento e de um engajamento de pessoas como essa aqui. Tchau!